Oi meus amores, tia Day aqui e hoje eu trouxe uma abelhinha fofinha pessoal, olha que fofinha essa abelhinha que eu trouxe pra pintar com vocês. Ela é muito linda, eu vi ela e falei preciso levar pra pintar lá no canal com o pessoal, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Já comecei pintando ela né, vocês sabem, abelhinhas são amarelas, então eu já comecei aqui fazendo alguns detalhes de amarelinho na nossa abelhinha. Eu já aproveito pra falar com vocês, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, conversar muito com a tia Day, pintar desenhos com a tia Day, não esqueça de clicar no gostei tá bom? O gostei é o joinha pra cima, todas as vezes que você clica no gostei e você tá dizendo pro youtube que você gosta dos nossos vídeos, e assim todas as vezes que tiver um vídeo novo o youtube vai te avisar. Se você não é inscrito no canal ainda, é super fácil, é só você clicar aí abaixo no botão de inscrever-se, tá bom? E a partir daí você já vai tá fazendo parte aqui da nossa turminha do Mundo Encantado, uhul! Olha como tá ficando a nossa abelhinha pessoal, vocês estão gostando? É mesmo? Você tem medo de abelha? E você gosta de abelhinha? É verdade, tem pessoas que tem medo, tem pessoas que gostam, tem pessoas que tem alergia, né pessoal? Mas essa abelhinha aqui, ela é gente boa, tá bom? Ela é muito carinhosa, olha como ela tá sorrindo de felicidade de estar participando aqui do canal com a gente. Então essa abelhinha aqui vocês podem ficar despreocupadas, tá bom? Ó, tem um desenho da Show da Luna que tem a parte de umas abelhinhas, que ela faz um bolo. Vocês já assistiram? Tia Day gosta desse desenho, depois vocês procuram aí. Tem a Comeia Feliz também, que é bem legal, tenho certeza que vocês iam gostar de assistir. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!